No fim de ano da Globo, a festa é sua. Você vai descobrir que Papai Noel existe. Vai curtir as apaixonantes histórias de Lu. Vai se divertir com os amadores. E desvendar os mistérios de Dom. Tem muita alegria e diversão com a turma do Casseta e Planeta. O Natal da diarista e da grande família. A festa do Zorra Total e as loucuras dessa dupla totalmente pirada. Os Caras de Pau. Aumente o som para curtir Estação Globo e cante junto com o rei. Roberto Carlos Especial. Vamos homenagear os melhores do ano no Domingão do Faustão. Relembrar os fatos e imagens que fizeram a história na retrospectiva 2006. E rever os momentos que marcaram a tela da Globo no Video Show Retro. A nossa rainha convida o Brasil inteiro para uma noite de encanto e magia no Xuxa Especial. Ana Maria Braga é muito mais você no Especial de Natal. E Regina Cazé está no meio do povo. Está na central da periferia. O cinema está sempre presente com grandes sucessos. Sean Connery e a Liga Extraordinária. Jim Carrey é o Todo-Poderoso. Arnold Schwarzenegger encara o Exterminador do Futuro. 3. A Rebelião das Máquinas. Tem muita emoção com Pierce Brosnan em Evelyn. Uma História Verdadeira. Altas Loucuras com Eddie Murphy na creche do papai. John Cusack, Gene Hackman, Vincent Hoffman e Rachel Wise. O Júri Esqueceram de Mim 4. Tem Gwyneth Peltro numa divertida comédia voando alto. E tem essa turminha que fez um sucesso monstruoso no mundo inteiro. Monstros S.A. E pra comemorar a chegada de 2007. Tem muita música, energia e alto astral. No Show da Virada. A festa é sua no fim de ano da Globo. Fim de ano na Globo. Dia 26. A gente vai dar um show no seu vídeo. Os momentos mais marcantes da TV. E a galera que brilhou na tela da Globo em 2006. Os bastidores, as gravações, as curiosidades. Os romances que mexeram com o nosso coração. Os mais divertidos erros das gravações. Os mocinhos e vilões que deixaram saudade. As novelas e programas que marcaram a tela da Globo em 2006. Dia 26. A gente se vê no Video Show Retro. Fim de ano na Globo. Dia 26. Luana Piovani vai deixar Marcelo Antony caidinho. Pelo menos uma carona tentada você vai aceitar. Vai fisgar o coração de Paulo Betti. E nem Reinaldo Jarequini vai escapar dos seus encantos. Eu já disse, eu quero me casar com você. Dia 26. Confusão é apelido para o que essa turma vai aprontar no especial Lu. Fim de ano na Globo. A família Silva deseja a todos um feliz Natal. E convida você para viver uma noite de doces e animadas loucuras. Amanhã, depois de Páginas da Vida, a grande família. Fim de ano na Globo. Na noite de Natal. Direto da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Vamos acompanhar a mensagem de fé, amor e paz de Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Neste domingo, a partir de 15 para a meia-noite. Missa do Galo. Fim de ano na Globo. Hoje, a festa de Réveillon dessa turma vai ser a maior zorra. Viemos para essa festa ver o ano acabar. Eles vão se despedir de 2006 com muito estilo. Minha roupa não veio de Brasília, mas é o escândalo. E alegria para dar e vender. Feliz ano novo. Hoje, depois de Páginas da Vida. Que coisa linda. Zorra total. Oferecimento Novo Rexona. Proteção incrível para mulheres incríveis.